No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Constitucional. Quem explica a matéria é o professor Márcio Moraes de Souza, que fala sobre democracia, liberdade e igualdade. Nas aulas, você aprende os conceitos de cada uma delas, conhece as teorias nacionais e internacionais e o que há de moderno sobre o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, estamos aqui entrando na nossa terceira aula. E aí, animados para mais uma aula? Na primeira aula, falamos de democracia, na segunda aula falamos de liberdade e chegamos agora para falar de igualdade. O que falaremos na aula de hoje? A gente vai discutir sobre temas sobre a igualdade como um todo, o que é igualdade formal, o que é igualdade material, corrente nominalista, idealista. Falaremos sobre todas, a corrente realista também, da igualdade e falaremos da igualdade na nossa Constituição, falaremos de ações afirmativas e isso é extremamente importante para o seu conhecimento e para o nosso avanço enquanto sociedade. Vamos lá? Nessa aula de hoje, falaremos de igualdade como já te narrei ali rapidamente. Então, o que é igualdade? É a primeira pergunta que eu te faço. O que você entende como igualdade? Na aula de ontem, eu falava lá um conceito de Rui Barbosa, baseado ali muito em Aristóteles, Sócrates e todos aqueles filósofos que chegaram a namorar com a igualdade em algum momento, eles falaram que a igualdade é tratar igual os iguais e tratar desigual os desiguais. Rui Barbosa vai ter aquela frase bonita, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. E aí, isso é igualdade, isonomia, é só isso? E se você está acompanhando este curso desde o início, você vai entender desde o início que eu já te disse que eu não estou aqui para te dar o óbvio, para te falar, democracia é o governo do povo, liberdade é o direito de fazer o que você quiser desde que a lei não proíba, igualdade é tratar igual e igualmente, os desiguais desigualmente. Não, a gente está fazendo um mergulho profundo em temas caros ao direito, caros à nossa sociedade. Então, a gente já vai saber que igualdade, sim, é tratar igual e igualmente, os desiguais desigualmente, mas é muito mais do que isso. Tanto é que a igualdade, ela está no corpo da nossa Constituição totalmente difundida. A partir do preâmbulo, artigo 1º, 3º, 5º, 7º, 150 e aí por diante, nós teremos vários exemplos de igualdade. A igualdade na Constituição brasileira é caríssima. Por quê? Porque o Brasil, voltando um passinho atrás, nós teremos lá a Constituinte, né? E dentro da Constituinte nós vivíamos e saíamos de uma ditadura. Então, naquele momento, a gente teve uma confluência de várias pessoas, várias opções ideológicas e tal, e dentre todas essas, venceu a ideia de que nós queríamos uma Constituição igualitária. Tanto é que a nossa Constituição é chamada de Constituição cidadã, né? Constituição do cidadão. Dentro dessa ideia de Constituição cidadã, nós temos que discutir, então, lá o caput, lá, o caput, não, perdão, o preâmbulo da Constituição lá, que fala lá, nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Constituinte, né? Ele fala lá, iguais, iguais, iguais. Uma sociedade igual é o que o Brasil busca numa carta de intenções bem claras, né? Que nós buscaremos a igualdade. E essa igualdade é extremamente importante. Mas qual igualdade o Brasil busca? A igualdade formal, a igualdade material, qual é essa igualdade que buscamos, né? Então, para falar de igualdade, talvez a gente precise dar alguns passos atrás de novo e voltar lá nos filósofos. E, voltando nos filósofos, a gente tem que falar também as três correntes sobre a igualdade. A corrente nominalista, a corrente realista e a corrente... Acabei de falar o nome da corrente e voou aqui, vamos junto. Corrente nominalista, corrente idealista e corrente realista. Pronto, funcionou. A corrente nominalista e eu sempre, como te disse na aula de ontem, foque no nome. A corrente nominalista é aquela que tem o nome como importante. Então, ela fala que a igualdade é só um nome e que nunca vai ser realizado. Nunca seremos iguais, pois somos diferentes. A corrente realista, ela vai falar que nós até podemos ser iguais, mas a realidade é que somos diferentes. E a corrente idealista é a corrente que vai falar como um ideal, é que somos todos iguais, sempre. É claro que a corrente realista é a mais plausível. Mais plausível, por quê? Porque dentro da ideia de realismo, a gente vai ver que a gente não é igual. Porém, somos iguais enquanto seres humanos. Então, se somos iguais enquanto seres humanos, merecemos tratamentos iguais. E é isso. Não tem por que ser diferente. Então, importa se minha pele é branca, negra, amarela, azul, verde, roxa? Não, não importa porque, na essência, somos todos humanos. E é essa a igualdade que deve ser levada em consideração. Então, se eu digo aqui, homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí você me pergunta, professor Márcio, não disse homossexuais. O homossexual é um homem ou uma mulher? Em tese, sim. É igual? Sim. Porque é um ser humano. E ponto final. A opção sexual não diz respeito à desigualdade alguma. Se a pessoa opta, e eu estou falando opta no sentido de opção aqui, mais para uma palavra que encaixe, e não como a homoafetividade seja uma opção, tá? Nem quero entrar nessa seara, até porque opinião minha, Márcio, não é uma opção, né? Você nasce dessa forma. Então, assim, se a pessoa é homoafetiva, é um problema dela. A igualdade vai abarcá-la de qualquer forma, porque, segundo a corrente realista, a corrente realista, ela é um ser humano, ok? Não importa qual é a opção sexual dela. Se não importa qual é a opção sexual dela, também não importa qual é a cor dela, qual é a origem dela, qual é qualquer coisa que a diferencie. Professor, cuidado com o que você fala, porque você vai falar de ações afirmativas. Não precisa ter cuidado. A gente está primeiro falando das teorias de igualdade. Lá na frente, a gente vai falar sobre como a gente vai precisar desigualar para igualar. Nesse primeiro momento, só estou te falando o seguinte. Não há como desigualar humanos. Somos todos humanos. Somos todos iguais perante a nossa humanidade. Ah, professor, mas e o bandido? Eu tenho um artigo muito bom, está para ser muito bom, né? Estou me achando, né? Mas é um artigo super interessante, que está para ser publicado agora. Se chama, o homem que matou o homem mal, também é mal, né? Que é uma discussão que eu faço acerca dessa frase, bandido bom é bandido morto, né? Porque se o bandido bom é o bandido morto, quem mata o bandido também não é bandido. E se ele mata o bandido, ele também não é mal. E se ele não é mal, ele também não tem que ser morto. E não ficaremos matando uns aos outros, uns aos outros, até que não sobre ninguém no mundo. E que direitos humanos é direito dos manos. Porque direitos humanos para humanos direitos. Sabe essas besteiras que a gente escuta por aí? Pare. Pare. A gente precisa evoluir como sociedade. E a igualdade é a base disso. Se, e somente se, uma pessoa errou e ela se desigualou e matou uma pessoa, a liberdade, que foi a aula de ontem, dela vai ser tolida, ela vai ser punida por aquilo e ponto. Ah, professor, mas eu sou a favor da morte dele. Ok. Então, lute para que a pena de morte seja instituída no país. Não que alguém saque uma arma e atire na cabeça da pessoa. Porque isso é fazer com as próprias mãos, isso é quebrar o contrato social. E se o homem mal, que matou o homem mal, ele também se tornou mal. E assim a gente vai ter um círculo vicioso de morte sem fim. Dito isso, voltemos para a igualdade. Visto que a igualdade realiza, a teoria realiza, se resume nessa ideia de que somos humanos e por isso somos iguais enquanto humanos, é claro que somos diferentes em diversas coisas. Existe, é claro. Na aula de amanhã a gente vai trabalhar as teorias de justiça de John Rawls, baseadas na liberdade e igualdade. E John Rawls dá um exemplo que eu acho muito bom e eu abrasileirei um pouco esse exemplo. Então, assim, se eu coloco todo mundo em pé de igualdade, igualdade. Então, falando de futebol, eu coloco todo mundo em uma escolinha de futebol com o melhor técnico, os melhores preparadores físicos. Eu coloco lá a melhor alimentação. As crianças moram em um condomínio luxuoso com os pais. Os pais trabalham no mesmo lugar. Então, sim, eu tento fazer um ambiente propício para que aquelas crianças só joguem futebol e sejam talentos natos. Vamos lá. Se eu coloco todas essas crianças lá e no meio de 100 crianças nesse projeto, existe uma pessoa chamada Neymar e uma pessoa chamada Messi. Tu tem alguma dúvida que o Neymar e o Messi ainda assim serão melhores do que todos os outros? Porque existe um negócio chamado talento, que nos desiguala. Então, é claro que em pé de igualdade, todos somos desiguais. Eu sou inteligente, você é um cara que é bom de matemática, eu sou um cara bom de português, a pessoa que está do seu lado aí é bom de computador, de informática. Todos nós temos talentos que nos diferenciam, né? Imagina se todos fôssemos literalmente iguais, né? Seria difícil viver num mundo onde todos fôssemos iguais. Então, é claro que a igualdade plena é impossível, porque em algum momento alguém vai se destacar por uma qualidade que é inerente a ele. Naquele local, naquele local. Então, assim, bota o Neymar e o Messi na turma de direito comigo. Eu, no futebol, não tenho talento nenhum, mas no direito, talvez eu me desenvolvesse melhor do que eles. Talvez, pô, os caras podem ser gênios do direito. A gente está julgando porque vê os caras jogando futebol. Agora, eles podem ser gênios do direito, mas digamos que na minha turma eu seja melhor do que eles, porque eu tenho uma aptidão e um talento para isso. Então, assim, em pé de igualdade, não somos iguais. Então, por isso que volta e meia a gente vai ter que mexer um pouco nessa igualdade para que a gente consiga equalizar. Equalizando essa igualdade, a gente pode falar de outras coisas. Mas, antes de falar de outras coisas, eu preciso que a gente discuta um pouquinho ainda a ideia de igualdade formal e de igualdade material, bem parecido com aquela ideia de liberdade que a gente discutiu. Igualdade formal e igualdade material. Então, igualdade formal é aquela que a gente pretende. Igualdade material é aquela que deve ser executada. É aquela que deve ser a verdade. Igualdade material é aquela que eu posso palpar. Então, eu sou livre já e já vi que liberdade é importante. Visto a liberdade, agora eu já estou buscando a igualdade. E lembre que ontem eu dei um exemplo que falava assim, que o primeiro sonho, o primeiro desejo da criança é ser livre. Então, o que ela faz, né? Ela empurra a mãe e tal, 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 não sei o quê. Quando a gente vai crescendo, quem tem irmãos, né? Aí o primeiro irmão foi aquele que brigou lá e falou, ó, pai, eu quero ir para a casa do meu amigo. Pai, eu quero sair mais cedo. Pai, eu quero chegar mais tarde. Esse irmão, ele está quebrando as barreiras da liberdade, né? O pai vai abrindo as liberdades até que ele consiga algumas coisas. Até que o irmão vem e observa isso. Para continuar esse exemplo, eu vou pedir e chamar uma pergunta. Essa pergunta vem a calhar com tudo isso que a gente está falando e ela é muito importante para a continuidade da nossa aula. Queria saber qual a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Vamos lá. Igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade da lei. É igual à lei. Igualdade material é a igualdade no mundo dos fatos. Então, se eu escrevo na lei assim, ó, todo brasileiro tem direito a três refeições por dia. Isso é igualdade? Claro que é. Eu estou falando que todo brasileiro tem direito a um tratamento igual que é três refeições por dia. Daí, a isso ser uma verdade, é um caminho distante. E distante, eu estou falando de igualdade material. Material está no mundo dos fatos. É quando eu olho para a lei e falo, opa, isso é verdade. Aquilo que está escrito aqui se tornou realidade. Aquilo que está no mundo das ideias, que às vezes já não está mais no mundo das ideias, mas eu já botei num papel. Chamei aquele papel de constituição, mas agora eu fiz valer. Então, te pergunto. Homens e mulheres são iguais perante a lei? Está lá no artigo. São. Se são, você tem que me falar que quando você vê uma mulher, você é homem, vê uma mulher dirigindo um caminhão, você acha normal. Ok? Se você faz piadinha, se você faz comentário, se você é mulher ao volante, perigo constante, você ainda é preconceituoso. E calma, isso tem cura. Leitura e reflexão. Leitura e reflexão. A gente precisa evoluir, tá? Se a mulher ganha menos salário do que o homem na mesma função, então homens e mulheres não são iguais perante a lei. Aí tem o cara na aula, né, que levanta a mão e fala bem assim, professor Márcio, mas mulher tem seis meses, quatro meses de licença maternidade e homem tem cinco dias. Aí eu sempre pergunto, você quer ficar seis meses cuidando do bebê e deixar a mulher cinco dias e voltar para o trabalho? Ok, como se cuidar de um bebê fosse a coisa mais simples do mundo. E essa desigualdade é necessária, até porque a gente está trazendo uma criança nova ao mundo que precisa ser cuidada, que precisa ser acarinhada. É um momento difícil esse início dos primeiros meses e você realmente quer discutir isso para evolua. Evolua como homem, como homem e eu te falo como homem. Para quê? Para que a gente consiga realmente fazer com que homens e mulheres estejam em pé de igualdade. Então, o que eu estou te falando é que hoje nós temos uma igualdade formal e uma igualdade material ainda em construção. Falta muito? Falta. Mas já conseguimos alguns avanços? Ainda bem. Voltando ao exemplo lá, eu falava que o filho mais velho conseguiu algumas liberdades. Ele conseguiu avançar alguns pontos, ele já conseguiu quebrar algumas barreiras ali com o pai. Quando o irmão mais novo encontra aquelas portas abertas, ele precisa quebrar? Não. Ele precisa o quê? Pedir igualdade, não é isso? O irmão mais novo chega lá e fala, ó, pai, meu irmão está indo para a casa do amigo. Aí, seu pai fala, ah, mas ele é mais velho, ele me pediu, ele nunca foi, é a segunda vez que ele está indo. Pai, eu quero ser igual, eu quero tratamento, ó, isonômico, eu quero tratamento pé de igualdade. Isso é igualdade. É o segundo direito que vem logo após a ideia de liberdade. Toda vez que você consegue ser livre, você vai olhar ao seu redor e vai falar, opa, sou livre, mas não sou igual. E se não sou igual, traz cá a igualdade para mim, porque eu quero estar em pé de igualdade. Voltando aqui ao mercado de trabalho jurídico, para a gente não sair muito aqui do âmbito jurídico. Então, advogado. Um advogado sênior e um advogado júnior, quem ganha mais? O sênior ganha mais porque é melhor? Não. Eu já vi advogados júnior melhores que advogados sênior. Por que o advogado sênior ganha mais? Por duas coisas. Ele ganha mais porque tem mais tempo de carreira. E a segunda coisa, ele ganha mais por quê? Porque ele responde por mais. Então, um erro de um advogado sênior custa muito mais de um advogado júnior. Então, eu pago mais para ele do que para o advogado que está começando. Não é questão de competência. Não é questão de igualdade. É questão de posicionamento. Iguais... É. O júnior pode chegar a sênior? Professor, na empresa pode. O que ele tem que fazer? Estudar, ganhar causas, captar clientes. Então, opa, tem escolha? Tem. Essa igualdade é formal, material? Material. Ela é execuível. Ela está ali. É só que o cara busque e ele consegue chegar nessa igualdade. Chegando nessa igualdade, ele pode avançar e avançar dentro da carreira dele. E isso é extremamente importante. Extremamente importante porque a igualdade precisa ser a base de qualquer ordenamento. Ronald Dwork tem um livro maravilhoso. Ronald Dwork é um filósofo americano, já falecido, faleceu há pouco tempo. Ele tem um livro chamado A Virtude Soberana, que ele fala sobre a isonomia, sobre a igualdade. Ele vai falar que a igualdade seria a virtude soberana e ele vai defender durante todo esse livro que se os governos não conseguem cuidar para que todos sejamos iguais, nós não teríamos a realização da democracia e da liberdade. Diferente de outros autores de traço mais liberal. Ronald Dwork também é um liberal, com um pezinho no igualitarismo ali, né? Lembrando que nenhum deles caminha para o socialismo, para a igualdade na marra pura, tá? Mas, assim, o que ele vai defender ali é que, dentro dessa ideia de virtude soberana, se eu dou igualdade formal e material para todos. Então, eu prevejo uma forma de que aquilo seja uma verdade e materialmente execuível, materialmente possível. Eu deixo caminhos para que aquilo aconteça, então eu começo a ter verdades plausíveis e verdades que vão fazer com que aquela democracia seja verdadeiramente possível. Sendo verdadeiramente possível, a gente atingiria, segundo Ronald Dwork, uma democracia perfeita, baseada na liberdade e na igualdade. E quando a liberdade tivesse demais, a igualdade deveria prevalecer. Diferente da maioria dos autores de traço liberal, como John Rawls, que veremos na próxima aula, o Ronald Dwork vai falar que essa virtude soberana, que é a igualdade, é o princípio mais importante. Que se não estivermos em pé de igualdade, se não tivermos condições de, juntos, lutarmos para o diferente, não conseguiríamos e não conseguiremos avançar nessa ideia de crescimento pessoal. Então, voltemos um pouco aqui nos exemplos. Igualdade. Igualdade é algo extremamente caro a todos nós. Vejamos um exemplo simples de igualdade. Voto. No voto, somos iguais. E veja que eu estou fazendo um link lá com a primeira aula de democracia. No voto, somos iguais. Mas vivemos hoje um país em que os votos são, por legenda, né? Então, o meu voto vale a mesma coisa que o voto A, B e C valem a mesma coisa? Professor, em tese, sim. Mas lá em São Paulo, um candidato que tem um milhão e meio de votos, puxa um candidato que tem cem votos. Então, aquele cara que votou naquele cara que tem cem votos, o voto dele vale mais? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Professor, você está falando isso? Não, não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa fazer essa pergunta. Porque aquele voto lá, cem votos e um milhão e meio lá, aquela legenda puxou o cara lá para a Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa refletir se o sistema de votos no Brasil produz ou não produz igualdade. Alguns filósofos, Nietzsche, né? Que é um cara que combate mais um pouco a ideia de igualdade, porque acha que a igualdade não é algo execuível, não é algo realizável, né? Ele vai falar, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Se não somos iguais, nem nunca seremos, como a igualdade pode ser a base de tudo. É claro que não podemos nos deixar levar por esse caminho tortuoso e triste de que se somos diferentes, então não podemos viver em sociedade. Pelo contrário, a liberdade e a igualdade unidas numa democracia podem sim fazer com que sigamos em frente. Mas sigamos em frente desde que tenhamos os olhos bem abertos nessa direção, na direção de que possamos fazer com que a democracia seja totalmente realizada. Totalmente realizada desde que os princípios de justiça, né? Que são a liberdade e a igualdade lá em Rawls, que a gente vai falar amanhã, sejam realmente verdadeiros, né? É claro que eu não sou desses brasileiros que querem imprimir uma legislação internacional na marra aqui, mas quando conversarmos sobre o John Rawls, você vai ver que é interessante e que seria importante, sim, que tivéssemos essa discussão, né? Principalmente dos críticos a John Rawls, que já fazem alguns apartes bem interessantes lá ao posicionamento desse autor. Igualdade é o fundamento máximo de tudo. Então, partamos agora para alguns aspectos extremamente importantes da igualdade. Dentro da igualdade, nós vimos que nós temos algumas características que a tornam importantes. Sem igualdade, não há liberdade. Sem liberdade, tão somente, não há igualdade também. Ser livre pressupõe igualdade? Em sociedade, sim. Senão, a gente volta lá para o Kant, lá para o cara isolado do mundo, fechado, com uma redoma de vidro ao redor dele, intocável, vivendo a sua liberdade plena. Tem um livro muito bom, que também virou um filme, chama Perfume, a história de um assassino. Nesse livro Perfume, o Grenoel tem uma parte do filme que ele se afasta de toda a sociedade e fica vivendo sozinho lá. Então, esse seria o aspecto real dessa pessoa vivendo só. Ele cria um mundo imaginário ali, onde ele era um rei e tal. E ele vive durante tanto tempo aquele mundo, que ele quase chega a morrer naquele mundo, porque ele se esquecia de sair daquele mundo para se alimentar, porque sozinhos somos livres. Agora, em sociedade, não existe liberdade. Não existe liberdade sem igualdade. Não existe liberdade não tolida, nem igualdade que não seja tolida também. A igualdade e a liberdade precisam estar costuradas. A liberdade e a igualdade precisam estar juntas para caminhar juntos a democracia. Dentro da ideia de igualdade, a gente tem alguns pontos na Constituição brasileira que buscam a igualdade. O primeiro deles é a erradicação da pobreza. O que seria a erradicação da pobreza? Vamos lá. Erradicar a pobreza é eliminar a pobreza? Agora, como eliminar a pobreza? A gente precisa primeiro de definir o que é pobreza. Por quê? Definir o que é pobreza segundo os conceitos da ONU lá, ganhar menos de 90 centavos de dólar por dia, 90... Isso é pobreza? Eu conheço ricos pobres e eu conheço pobres ricos. Porque pobreza é um conceito muito íntimo. Então, você vê uma pessoa que é rica e tem uma Ferrari e acha que vive mal. Por isso, é importante que a gente consiga conceituar bem a igualdade. Vamos abrir agora espaço para uma pergunta. E, a partir dessa pergunta, a gente continua a aula. Gostaria de saber como o Rousseau distribuiu a igualdade. Vamos lá. Novamente, voltando a Rousseau na pergunta. Rousseau, como eu disse, um filósofo extremamente importante. A pergunta diz, como Rousseau diferencia a igualdade? Rousseau diferencia a igualdade em igualdade física e igualdade moral. Ele vai falar que a igualdade física diz respeito às igualdades físicas mesmo. Corpo, saúde, mente, força e também a igualdade moral ou política. E essa igualdade é aquela que a gente pode tolher porque são igualdades em que a gente definiu, que a gente acreditou e a gente, juntos, em sociedade, resolveu ordenar, tolher, para que todos consigamos viver em pé de igualdade. Você consegue compreender isso? Então, se eu te falo assim, fisicamente somos iguais? Não sei. Eu sou gordo. Você pode ser magro. Eu sou baixo. Você pode ser alto. Então, fisicamente, eu sou saudável. Alguém é doente. Uma pessoa, eu tenho mobilidade nas pernas. Uma pessoa não tem mobilidade, anda de cadeira de rodas. Então, essa igualdade é física. A gente se diferencia por alguns aspectos físicos. Então, uma pessoa que tem cadeira de roda não consegue correr uma corrida comigo. Mas eu também não consigo disputar uma corrida, um jogo de basquete de cadeira de rodas com ela, porque ela já tem uma aptidão maior, treinou para isso. Então, veja, todos somos iguais, porém diferentes, no aspecto físico. Já no aspecto moral ou político, ele vai falar que é esse aspecto em que nós, juntos, decidimos que podemos, sim, ter algumas de nossas igualdades desenhadas e outras cortadas para que a gente se encaixe melhor dentro da sociedade. Ok? Vamos em frente. A gente estava dando um exemplo da Ferrari aqui. Então, pessoas ricas que são pobres. Veja, então, eu tenho lá um amigo que tem uma Ferrari. Aí eu pergunto para ele aí, nossa, hein, venceu na vida. Aí ele fala o quê? Não. Queria mesmo, era um carro que vale três vezes mais que esse e não tenho condições de comprar. A gente consegue compreender que o conceito de pobreza é um ponto extremamente difícil. E é claro que a gente consegue colocar algo como pobreza extrema, pobreza, riqueza. Mas, se você perguntar para cada pessoa em si, a pessoa vai te falar o que é pobreza ou não para ela. Para mim, uma Ferrari é riqueza. E eu não tenho condições de ter uma Ferrari. Talvez o carro que eu tenho hoje já seja riqueza para algumas pessoas. E talvez o carro que essas pessoas tenham seja riqueza para quem não tem um carro. Então, veja, pobreza e erradicação da pobreza é algo que a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Então, erradicação da pobreza está no aspecto formal. Lembra que a gente falou isso agora, e o aspecto material? Professor, vi um pobre na rua hoje. Hum, não está funcionando. Professor, eu fui na escola e não tinha merenda. Hum, não está funcionando. Professor, isso, professor, aquilo. Então, veja que igualdade é um conceito extremamente importante e que talvez não tenha sido respeitado. Antes de terminar, eu gostaria de falar um pouco de cotas raciais, de ações afirmativas. Ações afirmativas são desigualações, são desigualdades necessárias. Lembre que eu falei assim, enquanto humanos somos todos iguais. Agora, se eu sou negro, eu posso ser desigualado? Sim, para igualar. Nós temos um histórico de exploração escravagista no Brasil. E o STF foi maravilhoso nessa decisão, quando manteve, sim, a constitucionalidade das cotas raciais. Então, o negro consegue cota para que ele consiga, sim, ser enquadrado e, aí sim, ter opção. Tendo opção, a gente entra lá atrás na liberdade. Liberdade é ter opção. Se o negro tem opção de escolher entre a faculdade de medicina e a faculdade de letras, de pedagogia, a faculdade de direito ou a faculdade de engenharia, aí a escolha é dele. Agora, se ele só pode fazer aquilo que eu o obrigo a fazer, ele não tem escolha. Se ele não tem escolha, ele não tem liberdade. Então, as cotas raciais e as ações afirmativas são, sim, necessárias, são necessárias para que mantenhamos a igualdade. Sempre, sempre. Saibamos também que já existem ações afirmativas previstas diretamente na Constituição. Ações de não discriminação à mulher, de ações afirmativas para manutenção de descontos e tal. Então, assim, é importante que a gente tenha sempre, sempre, sempre essa visão. Mais importante ainda é que dentro das ações afirmativas, a gente tem a ideia de que a maior característica de uma ação afirmativa é a temporalidade. Ela tem que acabar. Ela tem que passar um tempo resolvendo um problema e depois ela tem que ser encerrada. Um dia, um ano, dez anos, cem anos, não importa. Ela precisa ter um fim, porque a temporalidade é a base de tudo. Se ela não for temporária, não se trata de uma boa ação afirmativa, mas sim, talvez, de uma desigualdade injusta. As cotas raciais vão se encerrar? Claro que vão. No dia que negros, índios, estiverem em pá de igualdade com todos os outros, aí sim, não teremos mais problema com isso. E eles mesmos, eles mesmos, levantaram a mão e falaram, ó, não preciso de cota racial, eu quero que acabe com isso, porque eu me sinto discriminado hoje. E isso vai acabar. E é importante que eles consigam e verão no momento certo. Continuando ainda sobre ações afirmativas, é preciso que a gente veja algumas ações afirmativas que são maravilhosas e necessárias. Então, veja, temos ministras mulheres no STF. Professor, que preconceito você falar que elas estão lá por uma ação afirmativa. Não. Mas consegue perceber que afirmam o poder das mulheres? Quando o ministro Joaquim Barbosa estava lá, um negro no STF. Professor, você está falando, então, que ele estava lá por uma cota? De forma nenhuma. Mas consegue perceber que um negro ver-se representado no maior tribunal do país faz toda a diferença de representatividade? Claro que faz. E isso, sim, é necessário. É uma ação afirmativa. Ou seja, é algo que afirma algo. Algo pensado é uma ação que afirma algo. E precisamos de várias ações afirmativas para que cheguemos, sim, a um ponto crucial, que é a realização da igualdade. Lá no início, falávamos muito sobre a importância da igualdade entre homem e mulher. Falamos muito sobre a importância também da igualdade entre a espécie humana. Mas o importante ainda é falarmos sobre a igualdade de todos como seres pensantes. É importante que possamos, sim, expressar a nossa vontade, expressar a nossa verdade. E por isso eu entro aqui num tema que é importante, que é a internet. Às vezes a gente usa a internet lá e xinga, fala mal. Ah, o ator tal separou, espero isso, espero aquilo. Fala um monte de coisa feia. Cuidado. Igualdade e liberdade pressupõe respeito também. E isso é extremamente importante. Então veja que lá o artigo 5º, que vai dizer que todos somos iguais, que é vedado o anonimato e tudo isso, isso também vale para as redes sociais, vale para a internet. Então, assim, é importante que tenhamos cuidado com o uso que damos hoje para as redes sociais e a forma como ensinamos os nossos filhos a utilizarem esses meios. A internet deve, sim, ser a consumação da igualdade. Porque na internet, sim, somos todos iguais. Somos todos seres humanos atrás de um computador e um teclado, um tablet, um celular. E ali nós podemos expressar nossa verdade. Então, expresse a sua verdade com respeito à verdade do outro. Porque se, em algum momento, nós esquecemos de respeitar a igualdade do outro, você está pegando a nossa constituição e você está rasgando, assim, ó. E isso não pode ser feito. Você precisa amadurecer, assim como eu e todos nós precisamos amadurecer, para quê? Para que um dia a internet seja, sim, talvez, a grande, grande virada democrática do mundo. E eu falo grande virada democrática do mundo por quê? Na aula primeira, a gente falava de democracia direta e democracia representativa. Imaginem um mundo onde todos iguais façamos verdadeiramente uma democracia direta. Todo mundo com um celularzinho, votando automaticamente no que acredita ser melhor para o país. Isso é possível? Talvez, desde que a liberdade e a igualdade sejam realizadas da melhor forma possível. E como isso pode ser feito, desde que a liberdade seja baseada no poder de escolhas e a igualdade seja a igualdade material, ou seja, que realmente exista e seja funcional e seja execuível. Dito isso, eu preciso falar sobre tudo o que a gente viu nessa aula de hoje. Falando sobre essa aula de hoje, nós vimos igualdade. Professor, falamos muito sobre igualdade. Discutimos gênero, discutimos raça, discutimos a importância da igualdade para a sociedade. Falamos muito sobre as três correntes lá, a corrente nominalista da igualdade, que diz que igualdade é só um nome. Não importa, ninguém é igual mesmo. A corrente realista, que diz que ninguém é igual, mas enquanto humanos somos. E, por fim, há corrente lá, que diz que não importa o que somos, somos todos iguais. Então, há idealista, um ideal, o ideal da igualdade. E é isso que vimos na aula de hoje. Depois vimos também igualdade material, igualdade formal e vimos a importância da igualdade para a liberdade e para a democracia. E é isso. Feito esse breve resumo, a gente ainda tem uma pergunta maravilhosa para ser feita. E a gente ainda tem muita coisa a ser falada nessa aula de hoje. Vamos para a pergunta? Vamos lá, falando de ações afirmativas, a gente já falou que o requisito básico dessa ação afirmativa é a temporalidade. Ela precisa ser temporária. Então, vejamos uma ação afirmativa. Digamos que o Brasil careça de jogadores de futebol, porque, felizmente, todos os nossos alunos, todas as nossas crianças estão estudando e elas não têm mais tempo e nem mais interesse em jogar futebol. E o Brasil, como um grande celeiro de talento, está precisando de jogadores de futebol. Olha que exemplo absurdo, mas que mundo ideal não seria esse. Então, a gente vem com ações afirmativas falando que aqueles alunos que queiram jogar futebol no período noturno, já que a gente teria uma escola em período integral, aqueles alunos que queiram jogar futebol no período noturno, duas vezes por semana e tal, teriam lá uma bolsa de estudos integral na escola. Então, ou teriam um incentivo financeiro para isso. Isso é uma ação afirmativa? É. Necessária? A gente está dando um exemplo aqui absurdo, mas vamos dizer que sim, necessária. Qual seria o fim disso? O fim disso seria que os alunos teriam que escolher jogar, teriam aquela bolsa, ou seja, seriam desiguais, ganhariam algo diferente dos demais alunos por jogar futebol. E jogando futebol, eles seriam, então, diferenciados. E qual é a ideia e o requisito básico disso? O requisito básico é que seja temporário. Então, formado uma, duas, três, quatro levas de talentos ali do futebol, aquele programa fosse encerrado. Por quê? Porque aquele déficit já tinha sido sanado e as crianças já tinham voltado a se interessar pelo futebol. É claro que é um exemplo horrível, porque eu não queria dar novamente o exemplo da cota, da cota racial em concurso público. Mas a ideia é essa. De vez em quando solta um hoax, um boato na internet sobre cota em concurso para usuários de drogas, que é uma mentira, mas vamos dizer que fosse uma verdade. Então, cota de concurso para usuários de droga. Por que isso não poderia ser uma coisa real, verdadeira? Primeiro, por quê? Eu estaria fazendo um programa para incentivar pessoas a usarem drogas, caso eu não amarrasse isso muito bem amarrado. Para pessoas que estão internadas e tal, 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 até a data de tal. Porque, senão, todo mundo ia começar a usar droga, por quê? Para passar no concurso por uma cota. A segunda coisa é, se isso fosse verdade, digamos que não existisse essas brechas, as pessoas usuárias de droga teriam cotas para passar no concurso. Passado no concurso, elas teriam que se tratar para parar de usar drogas. Mas, parando de usar drogas, elas perderiam a vaga no concurso? Porque o negro sempre será um negro. Se ele entra num concurso por uma cota, aquela cota, ela gera outras cotas, que você pode não perceber. Mas, se eu sou negro e passo na UNB, aqui é a Universidade de Brasília, onde estamos gravando aqui em Brasília, né? Passo na UNB, eu negro, passo na UNB, faço o curso de medicina. Depois passo num concurso pela cota e vou ser médico do Estado e tal. Passando nesse concurso, o meu filho, e eu já tenho uma condição melhor, ou o meu filho vai estudar em escola particular. Veja que essa cota está gerando já uma nova geração que talvez não precise de cota. Talvez. Porque talvez o mercado ainda seja bem espremido. Então, esse cara vem e esse cara vai, se forma médico, e esse cara vai e tem um filho. Daqui a duas, três, quatro gerações, isso não será mais necessário. E essa temporalidade será, então, realizada com sucesso. Ok? Vamos lá. Falando ainda de igualdade, a gente falou tanto hoje e precisamos falar de tanto mais. Eu também sou professor de direito tributário. Se você digitar meu nome no YouTube lá, é capaz de aparecer mais aulas de tributário do que aulas de constitucional. Aulas de constitucional, eu dou mais aulas em faculdade. Em cursinho, eu acabo dando mais aulas de tributário. Então, existem algumas igualdades e desigualdades previstas no Código Tributário Nacional. E é importante que a gente perceba que a Constituição, a todo momento, está falando sobre isso. De que é importante desigualar para igualar. Feito isso, é importante que finalizemos essa aula de hoje, relembrando tópicos que foram falados aqui e que podem ser importantes para a sua vida, para os seus concursos, você que está estudando, e mais importante, para que você siga em frente. Nós falamos de igualdade. Falamos da importância da igualdade junto à liberdade e democracia. Falamos de igualdade material, igualdade formal. Vimos que a igualdade formal é aquela igualdade na lei, e a igualdade material é aquela, sim, verdadeira. Vimos algumas teorias sobre a igualdade. E, por fim, falamos sobre ações afirmativas e a sua importância para a feitura do direito, para que o direito consiga evoluir e nos fazer uma sociedade melhor. Eu convido você para amanhã estar comigo, na próxima aula, onde vou falar sobre as teorias de justiça, sobre igualdade, sobre liberdade, mas agora em John Rawls, um autor americano, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fiquem comigo e até amanhã. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. Ficou com dúvidas.